Boa noite pessoal, é a grande maioria que me conhece né, mas eu vou falar para vocês hoje um pouquinho sobre drones, sobre crianças e sobre a nova metodologia de ensino que vem surgindo aí. Quem sou eu né, eu sou um nerd que gosto de coisa eletrônica, gosto de programação, sou professor universitário e também professor para crianças né, sobre robótica e drones, sou técnico de TI no IFG, lá eu trabalho com a parte de software e hardware na instituição, internet, telefonia, essas coisas. Minha formação, eu sou formado em sistemas e estou finalizando a graduação em engenharia elétrica, tenho mestrado em engenharia elétrica na área de realidade virtual e realidade aumentada e tem minha especialidade assim, que eu mais foco em trabalhos e estudos são a parte de hardware, hardware embarcados em especial, softwares de gestão e de análise de dados em cima desses, dos resultados dos softwares embarcados aí e fotogrametria, que é o uso de drones ou aviões também para fotografias aéreas de alta precisão. E sou atleta né, dá para ver pelo físico. Eu gosto de esportes náuticos e foi só uma descontraída aí. Então, na parte de educação, hoje a gente tem a educação 4.0, que o aluno ele não quer mais ficar sentado numa cadeira vendo um monte de slides, igual vocês estão fazendo aqui hoje e diz no quadro ali o tempo todo. O aluno quer interagir, ele quer fazer parte desse mundo, que todo ele que ele conhece, tipo, a gente, quando você era pequeno você não conhecia esse tanto de equipamento aí. E ao longo do tempo a gente vai aprendendo a operar eles, mas as crianças elas nascem sabendo hoje em dia. Elas nascem sabendo desbloquear um telefone, elas nascem sabendo jogar um PSP, usar um Apple Watch. Elas não querem esperar chegar aos 18 anos para ter um telefone, um WhatsApp, um Instagram. E da mesma forma eles sabem operar uma GoPro, sabem fazer inúmeras coisas que a gente não sabia antigamente. Por quê? Porque eles são nativos digitais, que são pessoas que já nasceram num ambiente que tem muita tecnologia. Então eles não têm a dificuldade que a gente teve para aprender a programar, para estudar, para conhecer o computador. Ah, a tela no Netflix. Ah, o Netflix está travando. Ah, está travando. Ele larga aquilo lá e vai usar outro equipamento. Porque para ele já é natural usar equipamentos de boa performance e aquilo tem que ser instantâneo, automatizado. Então, é um desafio para nós ensinar essas crianças a trabalharem com tecnologia. Porque eles não querem aprender do jeito que a gente ensina. E para isso surgiu a STEAM, que eles falam, era STEAM, e aí botou um Azinho, porque é combinado ciência, tecnologia, engenharia. Aí a arte entrou, porque tem trabalhos também que envolvem design, envolve uma parte mais sensitiva de trabalhar um processo. E matemática. O que essa metodologia aplica? Ela usa metodologias ativas, metodologias de fácil entendimento da criança, em que ela põe a mão na massa e dessa forma ela aprende muito mais do que ficar parado, resolvendo uma lista de exercício. Não, ela vai buscar respostas, ela vai buscar soluções, ela vai trabalhar em equipe, ela vai solucionar problemas da vida real. Ela não vai simular nada, ela vai viver aquilo e aprender com aquilo. Então, aqui são equipamentos que algum tempo atrás a gente não conhecia, você não trabalhava isso. Drone tinha aeromodelos, que o pessoal voava, mas não era nada, assim, trabalhar, ganhar dinheiro, me sustentar com isso. Painéis solares também é uma inovação, é uma coisa que veio agora e que, assim, é um boom. Todo mundo quer ter uma placa solar em casa para não pagar uma tarifa altíssima de energia. Carros elétricos, carros que pilotam sozinhos, o Uber já faz testes com carros, caminhões que fazem entregas. O caminhão vai na rodovia sozinho. O carro, o Volvo X60, ele pilota sozinho, sem motorista sentado no banco. Você pode ficar do lado, perninha para cima e o carro vai dirigir para você. E ele segura na rodovia ali, tranquilo. São coisas que não existiam antigamente, né? O carro existia, mas não com essa tecnologia. E robôs, né? Hoje tem robô que varre casa, que faxina, que resolve um monte de problemas que a gente tinha que fazer manualmente. Isso gera uma falta de, assim, uma escassez de trabalho manual, mas também cria novas profissões. As crianças que estão começando a vida delas aí, de estudo e pensando num trabalho futuro, ela vai ter uma profissão que, às vezes, nem existe ainda. Isso é muito falado e muita gente fica na dúvida em relação, assim, qual a profissão vai ser? Como que eu vou me adaptar para estar preparado para essa profissão? É estudando as situações do mundo real e aprendendo a resolver problemas. Não tem como ela adivinhar o futuro, mas tem como ela se preparar para quando esse futuro chegar, ela saber resolver um problema, pensar fora da caixa, entendeu? Pensar além do que ela está vendo ali de coisa trivial, de coisa simples. Então, os drones, né? Aí, onde que entra isso? Drone envolve tecnologia, envolve computação, envolve quase tudo aquilo que a gente mostrou ali. Ali atrás tinha satélite. Drone voa por satélite. Carros. Drones monitoram carros. Painéis solares. Drones são usados para monitoramento de painéis solares, para análise de viabilidade de projetos técnicos de painéis solares. Drones são robôs, né? Então, tudo isso está envolvido. E a outra questão é que crianças amam drones. Crianças querem brincar com drones, querem arriscar o dedinho delas ali nos drones. E, assim, um critério que a gente tem que ensinar para eles é a questão de segurança. Existem normas, existem regras e tem drones que não são feitos para crianças. A primeira coisa que eu aprendi quando falaram de drones para mim é drone é brinquedo de adulto. E já foi. Isso era um fato. Hoje tem drones preparados para crianças. Aqui tem um drone que eu trouxe de exemplo. Tem outros no meu estande. Depois vocês podem ir lá. Mas esse é o Telo. Ele é um drone que tem proteção nas hélices. Ele é um drone pequeno. Ele é um drone que não vai machucar uma criança gravemente, pelo menos, dela brincar com esse drone. Mas eu não vou chegar e falar assim, ó, está aqui o drone, vai lá brincar. Não é assim. Tem métodos, tem etapas a seguir para as crianças aprenderem de forma natural e de forma segura. Dentro dessas regras, esses caminhos a seguir, a segurança envolve regulamentação da ANAC. O que a ANAC permite? Ela não permite criança brincar com drone. Mas o que a ANAC é responsável? Ela é responsável pelo espaço aéreo. Aqui a gente tem espaço aéreo? A gente não tem. Aqui a ANAC não manda nada. Então você tem que ser responsável por essa criança. Se ela não vai estar, você tem que dar orientação para ela. Como pai, como professor, como amigo, como tio. E dentro desses itens de segurança, envolvem ele conhecer o equipamento, que o equipamento vai esquentar depois de um tempo. Ele conhecer o tamanho de uma hélice, o tamanho do dano que vai acontecer com ele. Então são inúmeras etapas que a criança tem que ir conhecendo aos poucos e você tem que ir mostrando o caminho para elas para que no futuro ela trabalhe com aquilo, ou viva daquilo, ou brinque com aquilo de forma tranquila, segura e sozinho. Porque ela não vai ficar sempre perto de vocês, ela vai ficar sempre perto da criança. Muitos professores vão ensinar, por exemplo, vai ensinar robótica, vai ensinar a parte de eletrônica digital. Aí vai botar o aluno para soldar. Você vai entregar um ferro de solda para criança de 15, 16 anos e vai deixar ela lá com o ferro de solda o tempo todo sozinha? Ela pode se queimar, ela pode machucar, ela pode botar fogo no ambiente. Então é bem complicado isso. E o drone é a mesma coisa. Você tem que ter cuidado com isso, tem que ter atenção. explicar todas as regras para que o jogo funcione beleza. Hardware, né? A parte de hardware é uma parte que é muito importante. E, assim, inicialmente é a parte que a criança mais se interessa e que ela mais aprende. Por quê? O hardware tem que estar certo, tem que estar montado, tem que ter uma sequência lógica de montagem para que ele funcione. Não é só encaixa, joga tudo num saquinho e joga lá no chão, vai estar pronto o drone. Não. Você tem que encaixar da forma certa. Os motores, eles têm sentido de rotação. Ele tem... Tem uma questão de estabilidade que você tem que calcular. Se ele, por exemplo, está perdendo estabilidade, é porque o motor está danificado, tem um eixo empenado, tem um fio mal soldado, está dando mal contato, alguma interferência. Então tem inúmeras situações em relação ao motor. Só o motor. O drone, ele vai voar, ele depende... Mesmo que ele tenha um controle mínimo, ele vai depender de uma controladora, de uma placa que vai gerenciar todos esses motores funcionando. Essa controladora, ela é o quê? É um Arduino? Ela é um ESP32? Ela é um hardware específico de uma empresa? Tem que ter. Algum hardware tem que ter ali dentro. Vamos lá. A parte de estrutura. Essa estrutura, ela é de plástico, ela é de fibra de carbono, ela é de metal, de alumínio. Qual é o material que é feito esse drone e o que ele suporta com esse material? Ele é mais duro? Ele é mais seguro? Às vezes, não. Ele é mais duro, ele vai quebrar menos? Às vezes, não. Tudo tem que ser analisado e você não vai entregar para a criança. É o que eu sempre falo, é que você tem que deixar eles pensarem. Como você vai falar? Ele vai falar, ah, mas qual o frame que eu uso? Qual a estrutura? Ah, você dá uma pesquisada aí. Estigar essas crianças a usarem tecnologia. Como? Pesquisa no seu celular aí. Pega o Google. Dá uma pesquisada. Dessa forma, você não chega na sala e fala assim, ó, todo mundo tira o celular da mão. Não. Você vai falar para a criança assim, ó, usa seu celular de forma útil para encontrar a solução do seu problema. O que mais que o drone tem? O drone tem câmera. Essa câmera, ela vai depender, depende muito da qualidade que vai ter de recepção de informação e também para você enviar comandos para o drone. Se você estiver vendo uma mensagem, por exemplo, com delay, esse delay vai ter uma causa assim, o comando que você vai dar no drone, ele vai ter um atraso. Isso falando de operação manual, né? Sinal de transmissão. Vai transmitir vídeo, vai transmitir áudio, vai transmitir as coordenadas em tempo real, vai transmitir a informação para o rádio. O drone vai ter rádio? Será que a gente precisa de rádio para pilotar um drone? Rádio, quando eles falam, é controle. Nem sempre precisa. Eu vou mostrar para vocês depois. Marcas consolidadas, né? Uma outra opção é você comprar um drone pronto. Um drone prontinho, bonitinho, que vai funcionar perfeito. Não. Ele vai queimar motor, ele vai quebrar a hélice. Hoje a gente brincou ali, a gente sumiu umas cinco hélices brincando. Então, a criança tem que aprender. Até com o melhor drone do mundo, ele vai ter que saber tirar a bateria, colocar para carregar, saber se aquela tensão que está na tomada é acerta para aquele carregador da bateria. Se a bateria está inchando, por que ela está inchando? Mas esse negócio de inchar a bateria não tem nada a ver com ciência, matemática, engenharia, ou tem? Tem tudo a ver. Porque envolve a reação química, envolve a parte do material que está naquela bateria, se ela sofreu alguma pancada, e se aquilo ocasionou alguma reação que era indesejada e ela inchou. E o calor? O calor influencia? Influencia no hardware? Influencia na bateria? Influencia no tempo de voo? Não sei se vocês têm equipamentos, carrinho elétrico, tudo que tem bateria, se você tiver com a temperatura muito alta, ele vai ter um rendimento menor. Vai sugar mais rápido. Ah, eu acabei de voar esse drone, eu peguei a bateria e coloquei para carregar. O tempo é o mesmo de rendimento desse drone? Ou a bateria vai ser castigada por conta disso? Tudo isso influencia. Influencia muito. E aí vocês não vão entregar de mão beijada para a criança. Deixa ela prender. Deixa ela estragar uma bateria. Deixa ela quebrar uma hélice. Deixa a criança. Esse aqui é um drone, esse é o Telo. Eu gosto de usar ele porque ele é o mais seguro, eu considero, para crianças operarem. E ele é feito por uma empresa que tem uma marca bem consolidada no mercado, que é a DJI. Ela é dona da Ryze Tech, que é a construtora desse drone. Ele tem um processador Intel. Então, ele tem uma performance muito boa por conta desse processador. Sem puxar um saquinho aí, né? Mas, ele tem um hardware muito bom. Por que isso é legal? No começo, vai surgir muita dúvida. Se você tiver um equipamento legal, a criança vai aprender aos poucos aquele equipamento e quando for dar algum problema, ele vai por partes. Se você já chega com um drone racing e entrega para a criança, ah, você solda a placa, você escolhe a sua frequência, você vai bindar seu rádio, bindar é quando você conecta o rádio no drone, a criança vai surtar ela e vai achar chato e vai fugir daquilo ali. Então, você tem que ter paciência, ensinar com calma. Então, é bem detalhado isso e depende de cada situação. Mas, no geral, eu recomendo. Pegue um drone com mais confiança. Não só o DJI, a Xiaomi também tem um drone legal, que é bom de programar também, bem interessante. Tem outras soluções que eu vou falar agora. E a questão específica. Tem alguns hardwares, que aí já chega uma questão que a criança vai largar de ser criança e a gente vai trabalhar mais com o pessoal mais velho que... Quando eu digo criança, eu considero criança aquela pessoa que não se sustenta em si. Então, assim, você pega um jovem de 17 anos. Às vezes, ele é uma criança. Tem que analisar. Então, essa criança, um pouquinho mais velha, ela também vai poder trabalhar com drones e olhar uma questão mais específica. Por exemplo, ele vai fazer um estudo de montagem de um drone para aplicação de herbicida. Porque no futuro, ele quer ser um agrônomo que vai trabalhar com agricultura de precisão. Ele é fascinado por GPS. Então, ele quer que o drone siga um percurso passado pelo GPS. Então, a questão de hardwares específicos também, além das marcas consolidadas, também pode acontecer. De ele montar o próprio hardware de alta qualidade. Mas eu acho que isso é para a criança mais crescida. Deixa eu ver se eu estou correndo muito aqui. Estou, mas vamos lá. Planejamento. A questão de software. O software está presente em tudo relacionado a drones, a robótica. Porque toda placa, todo circuito, todo transistor, ele depende de você programar ali o que ele vai fazer. Só soldar os componentes na loucura não vai resolver. Então, no planejamento do que você quer fazer, você já tem que pensar no seu software. Então, você começa a pensar, a falar para a criança, ó, você está botando esse motor mais forte, na configuração do seu hardware, você vai ter que colocar lá para você mandar menos corrente para esse drone, senão o motor vai ficar muito forte, vai ficar muito nervoso o drone. E ele pode, você ligar ele, ele já bateu no teto. E aí você coloca a criança para pensar. e pensar, e refletir, e analisar a situação que ela quer. Ah não, então vou pegar o motor mais fraco. Ah, você vai pegar o motor mais fraco, mas quando ele for decolar, você vai ter que colocar o motor no máximo. E aí, qualquer perda de força, ele vai ficar fraco, ele vai ficar pulando. Análise. Deixa a criança decidir, no começo. E aí, esse software embarcado, porque a controladora, que é a EFC, esse software que está nela, tem várias marcas, tem alguns que são fechados, aquele software que quando eu disse proprietário específico, ele tem um software fechado. Mas tem alguns, por exemplo, Ardupilot, Metaflight, Espicopter, são drones que você, até no controle, você consegue passar mais parâmetros, e configurar mais detalhes. Alguns vêm com a telinha de configuração, alguns não. Então, tudo é questão de análise também, para decidir a melhor solução. Análise de resultados. Uma vez que a criança usou, viu o software que ela precisa, ou ela desenvolveu o software, ou ela escolheu a ferramenta que ela vai utilizar, você tem que fazer ela analisar, ela pensar, o que ela quer como resultado. Eu quero esse drone para, eu vou fazer uma competição que, eu vou amarrar um ovo, vou pendurar um ovo num copinho no drone, que é uma competição que eu uso muito com criança, você coloca o ovo num copinho, e pendura no drone, e põe ele para entregar o drone, o ovo em outro lugar. E o ovo tem que chegar inteiro. Então, ele tem que escolher o motor. Ele vai pegar o motor muito forte, que vai jogar o ovo para cima, ou ele vai pegar o motor muito fraco, que não vai suportar o peso do ovo. Decisão. E aí você consegue configurar força de motor, como eu tinha dito, e aí ele vai seguindo o caminho dele. Deixa ele quebrar alguns ovos durante esse caminho. Operação. Operação de drones, ela tem vários segmentos. Então, tem o Racing, que é uma pilotagem mais arisca, ela é mais... Você tem o controle total do drone. Você controla, não tem um software, um hardware aqui, que vai te falar, ó, vai estabilizar. Sempre que você tiver com um acelerômetro inclinado, você vai estabilizar. Não. Você manda, se você quer que ele fique assim, ele vai ficar assim. Se você quer que ele dê o mortal, ele vai dar o mortal. Se quer que ele faça um giro, ele vai fazer. Mas, né, você tem mais controle, mais poderes, mais responsabilidades. Então, é mais difícil de aprender. Ele também tem uma controladora, mas a controladora, ela te dá liberdade durante o voo. DJI. Eu coloquei a marca específica, porque todo mundo fala dela. Ela hoje é a a mais conhecida. Então, é como você falar, você conhece, você faz pesquisa na internet ou você busca no Google? Simples. Você tem um drone DJI ou você tem outro drone? Então, o DJI, ele se tornou um parâmetro de drones que fazem quase tudo para a gente. Então, você tem como colocar um voo super lento, que é o modo tripé, que ele vai voar bem devagar, não vai bater. Ele vai ativar todos os sensores que tiverem no drone, porque drone tem muito sensor. esse aqui pequenininho, da DJI, ele tem uma câmera RGB aqui e um sensor de infravermelho aqui, uma câmera infravermelho. Por quê? Porque ele grava o local que ele decolou, ele encontra, depois, ele vai gravando o log cada etapa de voo e depois ele tenta voltar sem GPS para o lugar que ele decolou. Como que ele faz isso? Ele faz reconhecimento de imagem e encontra aquele ponto que ele tirou uma foto na hora que ele decolou e pousa. Você tem comandos para pousar ele na mão. Então, eu mando ele pousar na mão, você coloca a mão embaixo, ele reconhece que é uma mão e pousa. Então, sensores que identificam isso. Tem sensor, drones igual o Phantom 4, tem sensor lateral, inferior, frontal e traseiro, não tem sensor superior. Alguns drones tem sensores de todos os lados, alguns drones não tem nenhum sensor. O Racing não tem nada. você só sabe que caiu porque você não está vendo nada na tela do seu óculos mais. Drones autônomos, né? Chega de puxar o jabá aí. Drones autônomos são a realidade. Hoje é o que eu quero, eu vou fazer mais exemplos sobre isso. Drones autônomos são drones que executam tarefas de forma automática e ele faz a missão dele, ele é um soldado perfeito. Ele vai, faz a missão dele, volta e pousa. Decoa, faz uma foto e volta. Decoa, faz um percurso e volta. Decoa, analisa se tem alguém em volta da obra com a câmera termal de noite, você visualiza se tem algum ladrão, alguma pessoa perigosa e retorna para o vigilante. Você imagina, não aqui no Brasil, aqui é tranquilo, mas pensa na Rússia. 4 horas da manhã na Rússia, você é vigilante e o cachorro lá, tio? Você vai lá fora? Menos 20 graus, menos 30 graus? Você vai colocar o drone para ir lá, conferir com a câmera termal, tem um calorzinho ali? Não é, na Rússia, qualquer calor é, é gente, é o fogo, não tem outra opção não. O resto é neve. Então, você pode colocar um drone para voar autônomo, ele decola do teto ali, fica parado no lugar que tem um carregador sem fio, com a bateria sempre cheia, vai decolar, fazer uma ronda, analisar se tem algum sinal com tratamento de imagem e algum algoritmo de inteligência artificial para poder analisar aquela imagem e retornar um alarme, alguma coisa em casos que precise. Então, quando eu disse aquela questão da mudança de emprego, às vezes você não vai ter um vigilante, 10 vigilantes para vigiar o ambiente, mas vai ter um vigilante e 10 programadores para poder programar aquela rotina. Então, está tendo uma mudança no mundo. Drone inteligente, ele é um pouco autônomo, mas o inteligente ele entra tanto nos de marca proprietária, tanto nos autônomos, que são drones que fazem alguma tarefa de forma automática. Por exemplo, o drone te segue, ele é inteligente, não é? Porque você fala com ele, me segue, eu falo com ele com controle ou com software, ele vai me seguir. Isso envolve programação, muita programação. Então, programar drones. Drone não é um computador? Ele é um computador. Aqui dentro tem um computador, que é a controladora. Às vezes, até mais de um. Depende da situação. Tem uns que são, tem uma placa para operação de voo, uma placa para tratamento de imagem e mandar um sinal legal. Por exemplo, eu vou mandar sinal analógico ou digital. Se for sinal analógico é mais tranquilo, mas se for sinal digital, tem que ter um tratamento. Mesmo porque você tem que trabalhar com o delay e tudo mais. Você vai ter um software que vai, por exemplo, disparar uma fotografia. Quando eu comecei a mexer com drones, a gente botava o drone, programava ele para fazer uma rota de voo e aí você não tinha grana para colocar um hardware automático para poder tirar a fotografia. O que você fazia? Você comprava uma câmera mais barata, desmontava ela, colocava um script dentro do código, dentro do cartão de memória e colocava nessa câmera. Para quê? Para depois que decolasse, você contava 20 segundos, a câmera abria o obturador e começava a disparar foto de 5 em 5 segundos. E aí a gente tinha que fazer o quê? Como era na época 2012, 2013, você tinha que calcular mais ou menos o tempo de voo para que ele voltasse o obturador porque se você deixasse a câmera calente exposta, quando ele ia pousar, ele não tinha garantia que ia pousar igual outros drones fazem. Ele pousava de barriga, caía na grama e aí ele quebraria. Então, o que a gente fez? Eu tinha pessoal que era alguns jovens da UFO que trabalhavam, que estavam começando a aeronáutica, engenharia aeronáutica. Eles fizeram um programa que só calculava pelo tamanho da rota que eu ia percorrer quanto tempo ia durar meu voo. O que eu passava para ele? A altura que eu ia voar, a distância que eu ia percorrer com o percurso que eu marcava no mapa e aí eles falavam ó, sua câmera tem que ficar ligada por 50 segundos ou por 10 minutos. E aí eu colocava lá no meu script dentro da minha câmera para ela ligar e fechar automático para não quebrar. E não quebrou. Então, confie nas crianças e nos jovens. Eles são bons. Muitos aqui são jovens, né? Sem ofender os outros. Então, são infinitas possibilidades em relação à programação com drones. O Teledu é o que eu vou falar aqui, vou fazer alguns exemplos. Ele permite você programar de forma simples. Então, para crianças pequenas, a partir de quatro anos você já consegue botar ele para programar com o Teledu e consegue mesmo. O Scratch, o Scratch ele pode, no Teledu tem uma versão dele, mas você pode colocar ele conectado com um drone específico e ele voar também. Python, você pode programar em Python para o seu dono executar alguma função. O Arduino, em C, o Arduino é uma biblioteca dentro do C, mas você pode programar usando o Arduino para fazer voos autônomos ou voos comandados também, você pode colocar só algumas funções. C Sharp dentro do Visual Studio, tem como você criar, pode criar uma aplicação no Xamarin que eles falam, o Xamarin, mas no Xamarin que vai rodar no telefone, que vai ser um controle de drone, então tem muitas possibilidades mesmo, infinitas. Etc, aí eu deixo para Hub, Java, JavaScript, tudo, né? todas as linguagens aí. E depois eu vou para a parte prática, eu vou acabar o blá, blá, blá. As referências, né? Então, como diria o Bilu, busquem conhecimento. Foi sem graça, né? A DJI, Raiz e Tec, ela tem um site que eu vou mostrar para vocês aqui que tem muitas referências, tem o manual deles, eles têm o SDK deles que ensina a programar para quem quer aprofundar mais. O ESPcopter. O ESP é um, não sei se todo mundo conhece, mas o Arduino, ele acabou ficando caro porque ele tem muita coisa e ele vende. O ESP, ele é um, o ESP8266 e o ESP32, eles, eles são, é um hardware que a China, que os chineses fizeram lá, que ele tem tudo que tem no Arduino, uma biblioteca paralela ao Arduino e você consegue fazer praticamente a mesma coisa. Só que ele custa, tem ESP de 3 dólares, tem ESP de 5 dólares, então é muito mais barato, até menos. E aí tem um projeto pedindo crowdfunding de programação usando o ESP. Eles fizeram um frame, o corpo do drone é uma placa de, de Arduino, que é o ESP, esse ESPcopter aí. E aí você tem as peças, vem as peças todas separadas, você vai montando, mas tem tudo pronto para montar, mas não montado. E você monta, você pode colocar mais sensores, pode colocar mais LEDs nele, pode programar cores, pode fazer um enxame de drones, uma nuvem de drones, é que você põe vários drones para operarem juntos. Então, ele é bem bacana, é um projeto de um bom custo-benefício, custa aí 100 dólares, que eu acho que é legal para começar. O DJI, o Telo, o Heizetech aí, ele vai custar aí 600 reais para você trabalhar ele. Tem versões mais caras, tem versões mais baratas. Tem uma versão que ele é do Homem de Ferro, então, você imagina, tem muito valor. Ardo Pilot, se você ver que essa, assim, hoje também, você nivelar todas as crianças pelo mesmo, pela mesma régua, não tem jeito. tem crianças que programam com 9 anos de idade, muito. E aí, você vai pegar essa, criança vai falar assim, usa o Scratch, arrasta o bloquinho. Ele não quer fazer isso. As crianças, eles não querem ficar entediados. Então, você faz o quê? Fala para ele, então, vamos comprar o Ardo Pilot para você programar. E aí, você vai ter uma, uma estrutura já pronta, mas você pode alterar qualquer coisa nele, criar até o seu. ele é livre, o código fonte dele é aberto, ele tem uma comunidade forte, que tira muita dúvida, um ajuda o outro ali. E essa comunidade, eles, assim, quase tudo que já se pensou em fazer nesse hardware, eles já fizeram. Às vezes, o cara fez particular, às vezes, esse código foi incorporado ao framework principal. Mas é bem legal o Ardo Pilot. Eu comecei com ele e, até hoje, eu usei ele em algumas situações. Python, né? No Python, você encontra de tudo. Usando o controle do Xbox com Python com drone, você encontra. Ah, usando o Python para voar um Spark, você encontra. Usando o Python para voar um aeromodelo, você encontra. O Python é meu xodó, então, ele é muito bom. E aqui, essa imagem aqui, só para fechar, isso aí é uma coisa que a gente também não pensava há uns anos atrás. Seria robôs limpando, robôs carregando caixas e drones voando ali, né? Daquele ambiente. E hoje, isso tudo aí tem na fábrica da Amazon. Tem robô que faz a limpeza lá, tem robô que carrega as encomendas e tem drone que faz as entregas. Muitos países já estão liberando entregas de materiais com drones, entregas de pizza com drones, de comida, transporte de órgãos com drones. Esse é o principal, assim, que está, no momento, está sendo muito usado. E transporte de pessoas com drones. Então, Dubai já está implementando, tem o Volocopter lá que o pessoal já está fazendo operações, já voando, carregando um shake ou outro ali que tem coragem com drone. A polícia de Dubai já está testando duas motos que são drones, na verdade, para usar lá. Então, uma preocupação também em relação à programação disso e as crianças usarem, é, a criança vai ter uma profissão no futuro, que eu disse lá no começo. Então, se ele for programador de drone, ele vai poder, né, trabalhar para um táxi aéreo, para um Amazon, para um Uber, para uma Pizza Hut, programando os drones que vão fazer aquele serviço. tá, vamos um pouquinho para a prática aqui, que senão fica ruim, né? O primeiro que eu vou mostrar aqui é um simulador de voo, para vocês verem o que é um drone com estabilidade, com um hardware mais preparado e um hardware ruim. Primeira coisa, eu vou voar com ele no modo estabilizado, que seria um voo que vai ter um acelerômetro ali controlando, vai ter um giroscópio vendo como que o drone está funcionando, o o o horizonte dele e tudo mais, e tentando controlar aquilo ali, para não deixar nada acontecer. peraí, vamos lá. Vou passar vergonha, mas não é muita não, peraí. aí ele aí parece que fala assim, ah, mas passou pelos galhos? Passou, mas foi dando dano. Se eu bater na parede, ele pode cair, né? Aí ele vai caindo e vai danificando. Vamos, deixa eu tentar virar ele aqui. Vê se ele vai cair de cabeça para baixo. Aí, ó, ele não está funcionando mais. Quando você vê essa imagem aqui no canto direito, peraí, não dá para ver, no monitor fica melhor de ver, mas ele ele quebrou alguma peça e aí ele começa a voar torto, tá vendo? Eu não consigo operar ele mais da mesma forma, aqui, ó, ele vai jogando para a direita, ó. Então eu tenho que controlar ele aqui. Tá, esse voo é estabilizado. Agora vamos, o que que eu vou tentar fazer o mortal com ele, ó? Ele não vai, ó. Ele sobe e não vai. Deixa eu reiniciar aqui. Ó, subiu o drone, vou jogar ele para dar o mortal. Ele não vai dar. Por quê? Ele não deixa eu tombar. Acrobático. Ele já começa caindo. E é isso aqui na vida real. Vamos lá. Espera aí que eu vou tentar voar ele e falar, né? Aí, ó. Acrobático, ó. Olha o tanque que ele fica doido. E se eu quiser fazer o mortal, eu faço. O que que é isso aqui? Eu tenho muito controle sobre o meu hardware. Então eu faço o que eu quiser. Mas, né? Consequentemente, se eu der uma bobeira, ele vai cair de forma mais simples. Certo? Tá. Então, esses aqui são, esse simulador, é um simulador de drone de corrida. ele é bem real e é legal você botar a criança para sentir aquilo ali e conhecer alguma coisa já em funcionamento. Mas não foi o que eu vim falar aqui, né? Eu vim falar de programação, né? Então vamos lá. Deixa eu tentar sair aqui. Tá. Esse aqui é o Telo Edu. Então é um aplicativo da Telo, da DJI, que você ensina a a criança a operar o drone. Então, esse aplicativo tem para computador, tem para PC, tem para Mac, tem para Android. Então ele é multiplataforma. Tá? Eu posso vir aqui e colocar para se eu tivesse com o drone aqui, ele ia falar os parâmetros que eu estou nesse aqui, ó. Eu posso controlar ele manualmente, ó. E ele vai me mostrar como ficaria na vida real esse drone. Eu tentei conectar aqui porque eu não liguei o drone ainda, mas eu não quero operar ele por aqui porque ia dar errado, né? Microfone, tela, tudo. Tá. E aí eu vou para a questão aqui de programação. Tá, peraí aqui. Tá. Essa telinha, não sei quem já trabalhou com programação, com lógica de programação, com ensino básico de programação, essa tela é do, é a cópia do Scratch. Ela tem aqui os, a telinha de você dar start no seu algoritmo. aí, ó. Ele dá uma dica, né, que você, bem intuitivo, bem fácil para a criança aprender. Ele está falando, ó, você não fez nenhum comando. Você mandou começar um código sem código. Como você vai rodar um programa sem nenhum código? Tem que ter código. Tá. aqui, ó, ele dá dicas, ó. Clica lá, ó, para poder você fazer o take-off. Take-off é o quê? Decolagem. Ah, você pode pousar, land. Speed. Eu posso aumentar a velocidade em 100%, colocar 100%, colocar 50%, colocar 30%. Então, é aquela regulagem de motor que eu, que eu quero falar para a criança controlar. eu quero que ele faça uma rotação com ângulo de 90 graus. Eu quero que ele gire 180 graus. Eu quero que ele vá na coordenada XYZ tal. Eu quero que ele faça uma curva de tal forma. Eu quero que ele vá para o ponto tal. Eu quero que ele ande 90 centímetros para a direita, 20 centímetros para a frente e 10 centímetros para cima. Ele vai fazer. E todas essas informações que são configuráveis. Eu posso vir aqui, take-off. Vou mandar. Eu só clico e arrasto. Aí eu vou mandar ele para cima um metro. O metro não ficou legal. Só 50 centímetros. Eu vou usar uma função, um loop. Eu posso colocar um if. O que é o parâmetro desse if? Eu vou colocar para ele identificar um alvo. Vou colocar um obstáculo. O que é possível para mim? Eu vou usar alguma variável. Eu posso alterar uma variável, criar uma variável. Eu posso usar um operador. Faça multiplicações de 10 em 10 até eu chegar em 1 bilhão e aí você vou somando de 2 em 2 até chegar em 100. E aí depois disso você faz uma tarefa. Porque eu sei que de 2 em 2 esse 2 em 2 por exemplo pode ser segundos e aí eu vou executar alguma função. Eu vou decolar, vou mandar fazer foto de fora a fora e vou pousar. Quando eu pousar essas informações vão para algum lugar que eu vou analisar elas. Por exemplo, para ver se tem um alguém na fábrica que eu falei lá na Rússia a menos 30 graus. Então, eu posso usar o sensor altitude. Eu posso mandar ele fazer o pitch, fazer o roll. Pitch, roll são os movimentos do drone. Eu posso conferir a temperatura mínima, máxima. Usar o barômetro. Então, tem inúmeras funções que são possíveis aqui. Tem outra que você pode programar paralelamente aí. Deixa eu ver se eu vou colocar mais algum aqui. Não. Eu vou colocar agora para ele ir para frente e depois eu vou botar ele ir para e para trás que em teoria ele volta para onde ele estava. Se ele for preciso. Tá, eu vou mandar ele pousar. E se eu mandar ele ir para frente e depois ele vai subir depois ele vai voltar e depois ele vai pousar. Eu altero, eu consigo trocar esse código. E se eu conseguir clicando aqui pode ter certeza que as crianças conseguem muito mais fácil que eu. Eu estou com já comecei a ficar velho então começo a ter até uma dificuldade cognitiva aqui. Tá. Vamos lá, eu mandei dar o start. Mas eu não estou com o drone conectado. Ele vai ficar parado esperando o comando, certo? Tá. Então vamos tentar conectar. O tela com um botão ele liga. ele se comunica por Wi-Fi. Então tem dentro de as comunicações wireless, sem fio. A Wi-Fi ainda dá um alcance maior que o Bluetooth e consome um pouquinho menos de bateria que o Bluetooth. Há controvérsias, né? Tela. Eu vou conectar nele. Ele vai ficar piscando. Ele mostra quando ele está conectando. Vamos ver. Tem que dar certo, hein, gente? Tá, enquanto vai operando aqui. A gente vai estar nos estandes até domingo no estande do IFG. Lá eu estou levando os drones que estão lá então dá para a gente testar. Tem a arena de racing também. Se a gente quiser ir para lá, monta uma galera vamos para lá tentar voar e aprender, tá? Tanto manual quanto de forma automática. Tá. Aqui. Deixa eu ver se deu certo. Será que eu saí? De novo. deixa eu voltar. Deixa eu voltar. ver, não está dando não conectado. Deixa eu ver se ele está com algum... Vê se não está conectado no celular aí. Pode acontecer de alguém estar conectando ele no celular porque a gente estava brincando o dia inteiro nele. aí, tá vendo? Meu corpinho de atleta dá até para conectar o... usar o mouse aqui. Não está conectado. Vou ligar ele de novo. Se não der certo eu faço pelo celular e vocês confiam que eu estou fazendo a mesma coisa. Ah, ele não pode estar conectado via cabo senão não vai dar certo. Agora vocês confiam que vai, né? Por quê? Porque se você estiver conectado pelo Wi-Fi e pelo cabo pode ter parte de segurança então, a princípio só se você quiser habilitar isso mesmo. Aí já apareceu. Conectou. Eu tenho aqui o IP do meu do meu drone. Cadê ele? Eu fechei sem querer. Peraí que vai dar certo. Eu tenho um pouquinho? Cinco minutos. Dois minutos. Obrigado. Vamos lá. Ele vai para frente, né? Vamos lá. Vamos ver se ele vai mesmo. Ele tem um delayzinho. Para frente, um metro. Ele deve voltar agora para trás um pouquinho, né? E eu posso configurar esse tempo também de execução. Ele tem que subir, né? Agora. Subiu. Um metro. Eu acho que não está longe, né? Bem preciso. E ele deve pousar agora. Vamos ver. Foi? Valeu. Pessoal, obrigado. E terminamos com 46 minutos aí. Obrigado. Tem alguma pergunta? Gratuito. Gratuito. Não é possível configurar qualquer onda DJI de forma automática, mas, né? Os hacks sempre existem aí. Mas eu já vi funcionar com... Eu já vi comunicando com o Mavic e com o Spark. Mas só o Google nem testei, nem conferi. Não posso atestar que deu certo. Eu tenho um Instagram que chama Escolinha de Drones, onde eu faço divulgação de cursos de drones para crianças, para adultos também. Faço algum serviço dessa parte aí. No meu tempo que sobra, é que eu não estou nas academias aí, nas faculdades. Mas eu passo o contato para quem quiser. Se for seguir a Escolinha de Drones, tudo emendado, tudo minúsculo, no Instagram. Ok? E eu passo o contato no particular aí. Valeu? Com a galera? Com a galera? Falta aqui, galera. Obrigado, hein, gente. Desculpa ter demorado aqui. Obrigado. Obrigado. Obrigado.